Grande amigo, Mike Monteiro, a gente se conhece desde 2003, sei que você é um grande colecionador, um grande pesquisador da música aipira, que ama essa música, que ama os artistas. Me diga, qual foi o primeiro disco que Tunico Tinoco gravou? Bom, Zé, Tunico Tinoco, o primeiro foi um 78 rotações, em vez de me agradecer, gravado em 1944. Esse ano é bom, hein? E esse disco saiu com uma música só. Do lado só? É, porque eles gravaram a música, quando foram fazer a segunda música, cantaram muito alto, o microfone estourou. Olha! O gravador e perdeu a gravação. Então, para não perder o disco, usaram a última gravação do Palmeiro e Pirací, que a dupla já tinha parado as atividades. Então juntaram as duas músicas e lançaram um 78 rotação, em 1944, que é o In Vez de Me Agardecer. É, é um detalhe também, porque pouca gente tem um disco com dois. É, e é o primeiro de uma dupla e o último da outra. Olha aí, ainda mais isso, detalhe. Então é o início e o fim de uma história, né? Então em vez de me agradecer, um disco de muito sucesso. E eu tenho esse disco. É, pode anotar para nós? Só se for na Vitrola. Ah, que maravilha! Pode ser? Pode, pode. Então eu vou pegar esse 78 para você ver. Vai lá, vai lá, vai lá. Tá guardado no álbum aqui, né? É, os álbuns de 78 eram diferentes, né? Especiais. Olha a coletânea dele aí. Tá trincado até esse disco. É um disco muito antigo e é a única peça que eu consegui até hoje. Mas é um disco importante. Em vez de me agradecer. Cateretê, do Capitão Furtado, com Tunique Tinoco. Eles teriam vencido um concurso com essa música? Não com essa música. Não? Não. Eles venceram o concurso com outras músicas. Essa foi a música de gravação, a primeira gravação. Ah, eu pensei que tinham gravado a música e que eles ganharam o concurso. Não, eles gravaram mais tarde. E em homenagem a você, ao Robson, aos amigos, eu vou tocar esse disco na vitrola corda ainda. Olha. É quase contemporânea com a música. É, eu acho que um pouquinho menos até que a música. Só que ela vai longe, viu? Bom. E você vê que ele é presente do Fabio Porangaba? Presente do Fabio Porangaba. É, grande amigo. Lá de São Bernardo, né? Grande. Grande amigo, grande divulgador, o garimpeiro. O garimpeiro, o caipira. Tá, mas aqui você dá corda. Engraçado, você dá tudo isso aqui de corda. É grande a corda? É grande. Só toca uma música, hein? Olha. Não adianta você querer usar para duas músicas que não dá certo. É 78 rotações, então tem que rodar bastante mesmo. Que maravilha do aparelho. O bom desse aparelho é que pode acabar a luz, que você escuta a música igual, né? Ah, não se incomoda, né? E você tem bastante disco? 78 rotações? Não tenho muitos, não. Devo ter uns 400, não mais que isso. É. Acho que pouca gente tem. Tem 200. Minha paixão mesmo, como você pode ver, são os LPs, né? É. Mas faz parte da história, né? 78 rotações. Maravilha do aparelho. Amém. 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 Amém.